Fala pessoal, tô aqui na Mega Motos, Pablinho. Promoção, setembro. Promoção imperdível, viu galera? Pra vocês aqui que acompanham, vão receber em primeira mão aí. Agora é o seguinte, presta atenção. Vocês estão pra jogo, vocês estão pra briga, concorrência tá chegando forte, e é aqui que a gente não brinca. Então eu falei pra você antes de vir pra cá, eu falei, Pablinho, é o seguinte, concorrência tá forte, o que você tem pra oferecer pra galera? E é o seguinte, peraí, peraí, é isso que você fala, para, 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 presta atenção. Então, esse preço, você aí do Sudeste, você não vai achar não. E se você quiser, que é você do Sudeste, comprar comigo, eu entrego na sua porta. É o seguinte, não acha. Meus inscritos aí do Sudeste, estão reclamando que o preço da NH300 está muito alto. E aí eu falei com o Pablo antes de vir pra cá, eu disse, Pablinho, é o seguinte, bora botar pra queimar aí esse estoque, e vamos vender. Gente, é sério, essa promoção tá legal, de NH300, que a gente vai mostrar pra vocês. A moto com excelente custo-benefício, que tá pro quebra-pau aí com essas concorrentes aí, tá? Fala aí, Pablo. Vamos lá, pessoal. A gente tava praticando aqui R$ 24,990. Nesse mês de setembro vai ficar por R$ 23,990, você tirando aqui na loja. Quem é de fora, paga o frete, beleza? O frete pra mandar pra... Vai mandar pra casa do cliente que quer comprar, onde quer que seja no Brasil. Vamos mostrar ali, vamos mostrar a NH300, a gente deixou em destaque. Claro que tem mais moto aqui pra vocês verem, mas é o seguinte, galera, NH300. Você tá com quantas cores aqui, Pablo? Tô com as duas, preto e laranja. Laranja. E a pronta entrega, viu? Pronta entrega, comprou, levou. Comprou, três dias leva. Três dias pra ativar a moto, né? Isso. Revisão de entrega já foi. E é o seguinte, pra você que é de outro estado, claro que a gente vai... O objetivo aqui é vender. Mas pra galera que é de outro estado, que pode ficar cabreiro de comprar, fala aí da experiência de você vender motos pra inscritos do canal. Vamos lá. A gente já vende moto aí pra todo o Brasil. E vários desses clientes que compraram com a gente são inscritos do Tio Chico. Já comprou, começou de Santa Catarina, já vendeu. Santa Catarina, Fortaleza, Acre, Tocantins, Natal, Rio de Janeiro. E Rio de Janeiro tem concessionária. Então a gente, acho que se não me engano, Natal também tem. Então, é isso aí. A galera do Rio de Janeiro é que tá reclamando, cara, que o preço tá muito alto. E aí, a gente, de forma alguma, a gente quer questionar o concorrente, né? O parceiro, inclusive, que é da mesma marca, né? Da mesma bandeira. Mas o preço da NH300 no Rio de Janeiro ficou inviável, porque a galera tá desistindo de comprar. E aí eu falei isso com você. Falei, Fabrinho, vamos fazer alguma coisa, velho. E aí você já me propôs, já dando logo essa canelada invertida aí, porque você tá se dando a auto-canelada. R$ 23.990, é isso mesmo? A pronta entrega. Já com frete e imposto. Vamos falar dessa moto, gente. Moto com 24 cavalos, ABS nos dois canais. É uma crossover, é uma moto que hoje é uma das que melhor custo-benefício da categoria, porque é uma moto que você pode viajar, você vai rodar na cidade. Esse motor é um motor já bem conhecido da gente. Mesmo motor embarcado aí na NET 300, excelente. Motor arrefecido a água, tá? E tem uma moto que você que é mais alto, você pode rodar. Você que é mais baixo também, porque, Pablo, você roda, você pilota nessa moto. Monta aí, Pablo. Aí, galera, baixinho aqui, tem menos de um metro e meio. Brincadeira, um metro e sessenta e um, viu? Vai lá, Fabrinho. Aí, ó. Eu fico na ponta dos pés. Tá aí, ó. Mas nada que me impeça de usar a moto, beleza? Então, cheguei um pouquinho pro lado, já foi. Pra todos os gostos, e uma moto excelente pra você viajar, tá? Você tá falando da NH 300, pessoal. E uma moto completa. Fabrinho, fala aí como é que tem sido a experiência de venda, os clientes. Galera, tá buscando muito a NH 300. Galera, é o seguinte. Graças a Deus, a linha Dafra e a Shinnerai também vem melhorando muito. Mas, especificamente, na linha Dafra, as motos não dão dor de cabeça aqui pra gente. É verdade. Pra existir um probleminha ou outro, vai. Mas, assim, muito raro. E quando tem, a gente tá aqui pra funcionar. Mas é uma questão de ajuste, né, Pablo? Geralmente, é ajuste. A gente, inclusive, essa semana, comprou um Apache 200 ABS. E aí, ele mora longe. Ele mora, acho que a 200 quilômetros da loja. E aí, o que aconteceu? Ele falou, Pablo, tá vazando óleo pelo cabeçote. Aí, eu falei, rapaz, traga aqui. Aí, ele trouxe. Aí, a primeira coisa que eu fui olhar foi o top speed. Ele, com menos de 500 quilômetros, já tinha passado de 140. E aí, dá pra ver pelo histórico, né, isso? Dá pra ver pelo histórico. Falei, velho, você não respeitou o que o manual diz. Os primeiros 500 quilômetros. Isso foi na Apache Connect, é? É. Então, já dá pra ver se o cabra fez, né? Aí, ele, pô, realmente, eu até li, mas eu me empolguei tanto. Ele, então, me diga aí quanto é a bronca. Aí, eu falei, não, rapaz, vamos ver o que foi. Aí, foi só a questão de ajustar o torque ali do cabeçote. Sim. Resolveu. O que era pra... Era pro cara ter respeitado o manual, né? O amaciamento do manual. E legal que vocês já viram logo no histórico ali, porque a moto tem uma conectividade e deixa o histórico. Aí, galera, tá vendo? Aí, ele foi até um cliente que é inscrito também no canal. E ele ainda falou assim, porra, é porque eu me empolguei muito. Não deu pra andar só na... Mas deu tudo certo, né? Deu tudo certo. Final das contas, tudo certo. Então, vai existir um problema ou outro. Pouca coisa acontece aqui. Graças a Deus, a NH300 não dá dor de cabeça pra gente. É uma moto que já tem muita tecnologia, que puxa da NH190 e também da Nex. Então, já é conhecido as peças, a característica, a qualidade. Então, isso também facilita muito na questão de solução de algum tipo de problema. E o acabamento da sim, a qualidade sim. Eu já tive moto da sim. A gente sabe que as motos são muito duráveis. E com acabamento muito bom. Vamos só repetir o preço aqui da NH300 pra galera que quer comprar. Todo mundo do Brasil, claro, região metropolitana de Salvador também. Beleza. NH300, 23, 990. Já com frete imposto. Aqui, retirando na Mega Motos. Beleza? Se você é de fora e quiser contratar um frete, fica ao seu critério ou contar com a gente ou você mesmo contratar alguém. Então, 23, 990 já com frete e imposto. Já com frete. Vindo buscar. Vindo buscar. Se o cabra for lá do Rio de Janeiro e ele quiser vir com a carretinha dele, pegar a moto... Paga 23, 990. Show de bola. Então, tá aí, ó. NH300. Tá pra jogo. Vocês sabem que essa moto eu recomendo. desde a NH190, já recomendava. Tá aí. Preço, Pablo. Valeu, cara. Preço bom, competitivo. Você não foge mesmo. Quando a gente... Rapaz, eu dou umas apertadas em Pablo. Dizendo, fio, bora, bora trabalhar preço. Vamos nessa. Vamos vender. E eu gosto muito disso aqui, porque os meus parceiros aqui da Mega Motos... Você não perde negócio, Pablo. Então, eu fico muito feliz com isso. A ideia da gente é vender, lógico, né? Mas também de forma transparente com os nossos clientes. Então, a gente tem que, ao máximo, vender dentro de uma realidade. Tem mais promoção além dessa? Temos uma promoção com a Cruisin 150. Bora, vamos lá? Vamos lá. Cruisin 150. O que tem nessa moto aí? Vamos lá. Painel digital. Farol em LED com a... DRL, né? Roda de liga leve, aro 14. Então, isso dá um controle ali, né? Em buraco. Você vai ter uma altura um pouco maior na roda. Beleza? Não na moto. A moto, ela tem uma altura de escuta mesmo, um pouco baixinha. Freio a disco nas duas rodas. Freio CBS. Então, freio a frente, freio fundo e vice-versa. Freio combinado, né? Tem aqui o compartimento pra você carregar o celular. Já tem com o carregador também. Automadinhas. Tem aqui um outro compartimentozinho pra colocar a bolsa. E câmbio CVT. Câmbio CVT. Isso aqui é uma escuta... 150 cilindradas. 150 cilindradas. Tá com 500 reais de bônus. Isso. O valor dela original, 16,990. Até o final do mês, 16,490. 16,490 até o final de setembro. Agora, vamos pra essa maravilha aqui. Cruisin 300, muito elogiada. Meus colegas de plataforma, de YouTube, elogiando muito a Cruisin 300. Principalmente pela desenvoltura do motor de 27 cavalos. E a posição de pilotagem. Porque, ó galera, você pode esticar a perna. Então, pra galera mais alta. Você que quer uma escuta. Você que gosta de viajar de escuta. Essa escuta, ela é muito boa. Não perde em potência e ganha em conforto. Não é um problema. Essa moto aqui, todo mundo que tá comprando, tá elogiando muito. Principalmente a questão da estética e da posição de pilotagem. Tá linda, velho. Tá linda. Tá linda. Muito bonita. Tá espetacularmente linda. A Sinha acertou demais nessa scooter. É uma Maxi Scooter, tá gente? 27 cavalos. E dá pra você viajar. Você que gosta de viajar de scooter. Pra quem gosta. Muito legal. E o que eu acho legal é exatamente você poder esticar a perna. Você pode colocar o pé nessa plataforma. E por exemplo, a sua concorrente, você não consegue. Essa aqui, você já consegue esticar. Você tendo todo o conforto. Então, tá quanto essa aqui, Pablão? Essa aí tá 32,990. 32,990, pronta entrega. Pronta entrega. Vamos agora pra NH190. A gente falou da 300, mas temos aqui também a pronta entrega NH190. Mesma coisa da NH300. É a mesma coisa, né? Mesma moto. Vai mudar a questão aí de motorização. E ela é CBS e a NH300 tem ABS. Qual o preço da NH190? 19,490. A pronta entrega também, beleza? 19,490, pronta entrega. Ativação em 3 dias? 3 dias. Show de bola. Tem unidade aqui a pronta entrega? Temos. Entrega todo o Brasil. Tanto na cor azul, quanto na cor cinza. Show de bola. Vamos agora pra uma moto assim que muita gente tá comprando. E uma moto que tá realmente pra o jogo. Não somente a NH300, que eu tô batendo palma pra Dafra. Inclusive fiz um vídeo elogiando a Dafra recentemente. Porque tudo que eles prometeram, eles cumpriram no ano passado. Prometeram a parte RTR com ABS, trouxeram. Prometeram a NH300, trouxeram. Motos que não dão dor de cabeça. Motos com boa potência. E preço. Preço da ABS, 19,990. E da CBS? E a CBS, 17,990. Pra galera que tá acompanhando aí, no mês passado teve a promoção da CBS. Ela tava 16,490. Sim, verdade. A galera veio depois que acabou a promoção querendo comprar. Então, quem quer comprar a NH300 e a Cruisin e não vai comprar nesse mês, achando que no próximo vai ter, não corre. É só setembro, galera. A gente sempre fala. É setembro. Não adianta chegar em outubro. É setembro. Tem que aproveitar a promoção do mês. Então, vamos lá. Menos de 20 mil reais, a gente tem a versão CBS. Tá quanto? A CBS, 17,990. E a ABS, 19,990. Então, Pablinho, você tem aqui uma moto completa de 21 cavalos com conectividade Bluetooth. Você vai baixar o aplicativo, vai conectar o Bluetooth, né? O aparelho celular. E você vai ter velocidade máxima, toda a telemetria da moto, é isso? E a Apache, além da conectividade, ainda lhe dá três modos de condução. Isso é legal, né? Então, você pode selecionar. Tem no botão, na manopla direita aqui, tem uns botõezinhos. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. Esse botão, você consegue selecionar três modos de velocidade. O modo esporte, o modo urbano e o modo chuva. E, cara, você não tem isso na concorrência. Você tem aí uma concorrência com a mesma potência e essa moto aí dá 20 mil reais, 19,990, com a ABS. Com a ABS. E tá vendendo bem? Qual é o feedback? Da mesma forma que eu te perguntei da NH... Do mês passado, como eu falei agora há pouco da promoção, a gente teve uma saída maior da CBS por causa da diferença de preço. A promoção, né? Mas agora que finalizou a promoção, a saída tá sendo maior na ABS. A galera, por causa de 2 mil, prefere comprar o modelo ABS. Beleza. Mesmo esquema também, envia pro Brasil inteiro. Mesmo esquema. E ativação em três dias. Três dias, você pode comprar, vem buscar. Pronta entrega? Pronta entrega. Essa é a diferença, né? Você tem moto pronta entrega. E tem lá no fundo também. Tem o quê? Tem lá no fundo também demais. Beleza. Então tá aqui, ó. A Porsche ITR 200. Essa é a Connect, tá? A ABS. E tem a CBS também. CBS 17.990. E a ABS 19.990. Exato. É isso? Vamos agora pra linha... Shinerei. 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 E tem novidade. Vamos lá. Vamos pra novidade primeiro? Bora. Vamos pra novidade. Vamos pra novidade. Trazê-la aqui. Filma aqui. Na realidade, tem duas novidades. Filma aqui esse painel. Vamos lá. Essa é a primeira novidade. E essa novidade... Olha isso aqui, gente. Vou ligar de novo. Pra quem não viu, vê de novo, ó. Show de bola. Cara, muito legal, velho. Essa aqui já é o modelo... Injeção eletrônica. Já é injeção eletrônica. Essa aqui é a... É a JET? JET 125 F. É a moto mais conhecida da Shinerei. Hoje é a moto mais confiável da Shinerei, a JET. Projeto de evolução de 12 anos. Realmente, isso eu conversei com o pessoal da Shinerei. E é um projeto de 12 anos de evolução. Então, quem comprar a JET, quem já teve JET, sabe da qualidade. E agora a gente tem a evolução, a moto injetada. Então, essa é uma JET 125... Injetada. Injetada. Já com esse painel digital, completa. Qual o preço? 11,490. Será que tem mais barato? Se eu disser que o concorrente tá 20, você acredita? Não, mentira. Sério? Não, não brinca. O concorrente tá 20. Por isso que os caras ficam perda a vida, velho. Por isso que os caras ficam loucos. A concorrência. Eles ficam loucos porque a gente coloca uma moto dessa. Shinerei coloca uma moto dessa a 11... 490. 11,490. Eu fiz um vídeo mostrando em Tocantins. Mas eu sei que aqui em Salvador também tá no mesmo preço. A concorrente direta dessa moto está 20 mil reais. 20. 20 mil reais. É a mesma potência, mesma cilindrada, 20 mil reais. Por isso que os caras ficam loucos, velho. Galera, eu tô impressionado aqui porque realmente esses últimos dias aí a gente tá mudando o ponto da outra loja nossa. Aí eu não tive nem tempo para ele precisar de mercado quando lançou essa moto. Mas 20 eu não acredito não. É. 20 mil reais. E aqui por isso que a galera, a concorrência fica louca. E eu vejo muita gente elogiando. Olha, eu fiquei muito feliz, Paulo. Porque a Shinerei, ela agora tá lançando a linha injetada. Ela tá começando a fazer a grande mudança de injeção eletrônica. Mas lembrando que tem muita moto carburada ainda valendo a pena pelo preço. Vamos lá? Muito bom falar disso aí, viu? Preço, a moto mais barata. E tá linda. E tá linda. Tá linda. Você sabe que eu gosto da Phoenix, né? Essa é a Phoenix S carburada. Cara, tá linda. Painel digital. Eu mandei ativar uma, se der tempo. Tomara que der tempo. Mas olha só. Tá linda a Phoenix. A Phoenix ainda vem com esse bagageiro aqui. Bagageiro aqui atrás. Bem embaixo do banco também, né? Bem embaixo do banco também. Tem volume embaixo do banco aqui, ó. Então você tem bagageiro. E aqui atrás. É, show de bola. Essa moto, no último ano, pra mim, na minha opinião, foi a que recebeu uma metamorfose. Não foi nem uma evolução. É verdade. Ela tava com o visual já um pouquinho cansado. Mudou muito. Eu gostava do visual antigo, mas agora ficou muito melhor. Ó, falamos no modelo que eu mandei ativar. Ah, já tá aqui? Vamos lá? Vamos ver aqui? Pra gente ver o painel. E é o seguinte, gente. A Phoenix, eu já gostava do modelo antigo. Pra quem assistiu os vídeos, ó. Tá aqui, ó. Painel digital, cara. Painel digital, marcador de combustível. Show de bola. Odômetro total. Tem odômetro parcial também, ó. Tem tripe aqui, ó. Show de bola. Dá uma olhadinha na frente dela aqui pra você ver. Então, DRL também. Puts, rapaz. Aqui é uma cinquentinha de respeito, hein? Gente, olha isso aqui, gente. Isso aqui tá aceso. Caraca. Olha isso aqui, galera. Que legal. Tudo isso tá aceso. Por R$7,990 tá barato, tá não? R$7,990. Peraí, mas a antiga também era esse preço. Aquela antiga. Manda aumentar? Manda aumentar, então? Não, sério. R$7,990. 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 Mas a antiga, quando a gente foi lá pra loja da Cidade Baixa, você tava pedindo também esse preço, não era isso? Esse preço também. R$7,990. Quer dizer que os caras melhoraram a moto e mantiveram o preço? Mantiveram o preço. Tá certo. Tá bom. Valeu, viu, seu Thomas? Mas se você quiser, a gente aumenta. Não, seu Thomas, senhor de bola, viu, Thomas? Rapaz, Thomas não tá de brincadeira, não, viu, seu Thomas? Pessoal da Shinerai não tá de brincadeira, não. Agora, sabe o que eu falei com eles, da Shinerai? Eu disse assim... Galera, eu quero estar com vocês em 2024, porque estamos na terceira posição, fi. Terceira posição de emplacamento no Brasil, seu Pablo. E nem é todo mundo que emplaca, viu? Nem todo mundo que emplaca. Então, aqui, ó, a gente tá falando da moto mais barata. Eu posso dizer isso? Pode, a moto mais barata do Brasil. A moto mais barata do Brasil, por R$8.000. R$8.000. Ainda leva R$10 de troco, se pagar aqui. Painel digital. Vamos lá, Fabrinho. É maravilha. Gente, é sério. Painel digital, com coisas que a gente não vê num painel mais simples, né, que é o trip, né, o odômetro total, parcial. A gente tem um painel digital. A Phoenix, ela tem essa inspiração nessas motos dos anos 60. Eu sou apaixonado. Tem outras cores também? Tem branco? Temos ela na cor vermelha e na cor cinza. Porém, eu não tenho nenhuma montada agora. Tá, mas hoje você tem essa preta aqui. E preta sai bem, né? A galera gosta pra caramba. Agora, cara, eu fiquei impressionado que agora tem esse volume aqui embaixo do banco. Sim. Você tem aqui pra levar também alguma coisa. Aqui é uma sacolinha, né? Aqui você pode botar um baú. E um baú também. E aqui dentro você bota um capacete. Cara, gostei. Gostei mesmo. Ô, Thomas, eu deveria ter pedido uma dessa pra mim, viu? Porque eu gosto dessa notinha, velho. Ó, ainda tem tomada. Temos aqui uma tomada. USB. Tá aqui, ó. USB. Eu amei, cara. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Ó, ainda tem um... Uma alavancazinha. Pra você prender. Cara, amei. Gostei. Liga aí de novo, na boa. Só a frente aqui. Só pra eu mostrar pra galera. Cara, eu piro, velho. Oito mil reais. Agora vamos lá. Vou falar agora com você. Você é amiguinho. Que tá aí com sua big bike. Olha, eu já tô esquecendo. Cadê a Worker? Eu já tô deixando a Worker de lado. Cadê a Worker? Aqui. Ô, Worker, fica aí. Fica aí, Worker. Fica aí. Pera aí. Porque eu falava assim da Worker. Só a você que quer uma moto prática, low profile. Você não quer chamar atenção. Eu falava isso da Worker. Ó, já mudei, filho. Oito mil reais, velho. Oito mil reais o cara roda na cidade. É uma cinquentinha? Ah, vamos lá, Pabllo. Quanto é que eu consigo botar dentro da cidade aí? Serião, serião. Dentro da cidade. Eu não tô falando do Express. Eu tô falando na cidade mesmo. Você consegue chegar a 80 com facilidade. Na cidade? Cidade. Você que tem aí oito mil reais. Pegue esses oito mil reais. Ao invés de você sair com sua big bike, sua custom gigante. Aqui, ó. Oito mil reais. E você, trabalhador. Você que tá aí, piscineiro, jardineiro, pedreiro. Você que tá aí, fazendo a sua semana, ralando, trabalhando. Me fala um pouco dessa galera que vem aqui comprar a moto da Chineray, Pabllo. Que é por isso que eu tô com a Chineray. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu há poucos dias atrás. Teve um cliente nosso aqui, que foi o cara que pintou a loja. E aí? Comprou uma jet. Levou uma jet. Levou uma jet. Mas eu sei também de algumas histórias. A galera que trabalha com jardinagem, pedreiros, carpinteiros. A galera compra essas motos porque vocês facilitam o pagamento. E a Chineray, ela consegue botar um preço que as pessoas acessam. Então é por isso. Quando as pessoas me perguntam, por que você tá com a Chineray? É exatamente por isso. Porque a gente tem uma moto que o brasileiro, o trabalhador, ele consegue comprar. Uma moto dessa que ele vai largar ônibus e ele vai conseguir se deslocar na cidade. É, muitas vezes com o valor da parcela, ou do valor do transporte que recebe, ou que gasta, você paga a parcela ou do financiamento, a depender do quanto você gasta, ou do consórcio. E ele leva as ferramentas dele para o trabalho e vai trabalhar, cara. Bota no baú aqui, velho. Pois é. Ou até aqui dentro. Pois é. Oito mil reais, hein, galera. Agora vamos pra outra. Tem agora a jet, tá quanto? A jet 125, jetada, onze e quatrocentos e noventa. Onze e quatrocentos e noventa. Que é mais forte, tá, gente? Cinquentinha, carburada, oito e novecentos e noventa. Agora a jet cinquentinha, qual dessas aqui é a cinquentinha? Essa aqui é a cinquentinha. Essa cinquentinha carburada, oito... Oito e novecentos e noventa. Oito e novecentos e noventa. Não vem a pronta entrega. Agora, vamos lá. Você, como sempre é sincerão com a galera, qual a diferença dessa? Eu sei que a jet, ela é uma moto acima da Fenix. E ela tem todo o processo aí de evolução da Shinerai. Eu sei que o nome jet na Shinerai é um nome muito confiável. Mas por que que essa moto, ela acaba sendo mais cara do que a Fenix, sendo que a Fenix, ela tá matadora? Olha, a jet, ela tem algumas características que deixam a moto um pouco mais cara. Primeiro, ela é um pouco maior. Tem mais carenagem. Segundo, ela já vem com roda de liga leve. A Fenix é com roda... Ah, raiada. Raiada. É verdade, é verdade. Isso encarece. Agora que a Fenix teve a questão do porta-capacete, mas antigamente não tinha. Sim. Então, essas questõezinhas deixa... E também... O painel também da jet é melhor, né? O painel digital mais bonito. É o mesmo painel daqui, né? É o mesmo painel da 127. Já é mais... Agora, sinceramente, eu gostei dessa aqui, velho. A Fenix ficou muito bonita, realmente. Eu gostei, cara. Ela tem aquele bagageirozinho, cara, foods. E 500 conto mais barato, né? Isso a Fenix, ela tá... A Fenix tá R$ 7,990 e a jet R$ 8,990. R$ 1.000. Ah, tá. Então é R$ 1.000 mais... R$ 1.000 mais caro a jet. R$ 1.000 mais caro. Então, gente, me apaixonei, viu? Fiquei louco, velho. Não é porque eu sou canguinha, não. É porque realmente ela é estilosa, cara. É muito estilosa. E aqui a gente tá falando da maior potência, né? Até peço que vocês aí, inscritos, me corrijam. Se eu não me engano, aqui é um formato cube. É cube. É isso mesmo. Eu acho que a Fenix não é. Acho que a Fenix é motoneta. Então, acho que... Não sei dizer ao certo, mas eu sei que essa se enquadra como cube. E a galera sente que o design é mais arrojado. É, também, né? É mais atual, é verdade. O preço eleva um pouco. Legal. Então, a gente tem aqui, pra todos os gostos, todos os bolsos, temos carburada, temos injetada, temos também injetada... Ali é injetada, não é isso? Não, ali é carburada. Carburada. A 125 que é injetada. Tá, desculpa, gente. Carburada. Carburada. Carburada e injetada. 125 injetada. Certo. Agora, vamos pra minha workezinha. Aqui eu tenho a Worker 125 em Severina, que agora vai ser a Fenix, que vai ser Severina agora. Rapaz, eu tô apaixonado pela Fenix. Pronto. Quanto é que tá a workezinha? Worker 8,990. 8,990. 8,990. 125 mais barata do Brasil. É verdade. E uma moto, vocês sabem que eu gosto bastante, é uma moto pra você se deslocar pro trabalho. Você rodando na cidade, você não vai ter dor de cabeça, tá? Respeitando o limite da moto, rodando na cidade, você não vai ter dor de cabeça nenhuma. Moto econômica, moto leve, moto prática e barata. Também tem a mesma questão, você que tem uma big bike. E pra quem trabalha também, desculpa o termo peito, Chico, mas pra quem trabalha com bag, que bota bag, né, pra não levar peso, não botar peso na estrutura. 14 litros de combustível. Então, 14, além de você ter autonomia, 14 litros de combustível, você tem uma ótima autonomia. Então, pra você que vai trabalhar com bag, tá, beleza. Mas essa moto, ela tem um limite a ser respeitado. É moto pra rodar na cidade, não é pra você botar na rodovia, tá certo? Então, é uma moto excelente, já tive uma e digo pra vocês, é uma moto muito prática, muito legal. E pra você que gosta aí de moto pra customizar, aí é um quadro em branco. E de F-150? De F-150, 12,990. 12,990, acabamento muito show, olha isso aqui, gente. E a SHI-175? A SHI-175 esgotou todas as unidades. Tem previsão pra chegar? Muita gente me perguntando, viu? É a previsão que a gente tá tendo agora aí, meado de outubro. Muita gente me perguntando, cara. É, a moto realmente, ela... A Shinerai, ela tem um grande poder de venda na linha cinquentinha. Mas, cara, a SHI-175 surpreendeu. Surpreendeu. Surpreendeu mais até do que a própria Jeff. Vem pra cá, só pra eu explicar uma situação bastante curiosa e que eu fiquei muito satisfeito. Eu fiz o vídeo da SHI-175, né? E eu tinha comentado com o pessoal da Shinerai, falei inclusive com vocês. Eu ia fazer o meu veredito e vocês, em momento nenhum, me direcionaram pra nada. Eu dei o meu veredito, coloquei meu posicionamento. O vídeo tá aí no canal. E sabe o que me surpreendeu positivamente? As pessoas, eu dando um posicionamento muito firme, dizendo do consumo, de algumas coisas que eu gostei e que eu não gostei. E a galera dizia, não, Chicão, tá bom, tá legal, velho. O consumo pra essa moto aí, carburada, tá legal. Então, assim, eu fiquei surpreso. Porque eu fui muito severo e o público, pelo preço, tá legal, Chicão. Então, assim, me surpreendi. Fiquei surpreso porque, você sabe que quando eu peguei a moto, eu fiquei surpreso pelo conforto da moto, o acabamento. Mas eu levantei alguns pontos negativos. E o público veio a mim e falou, cara, pelo preço, pelo preço que a Shinerai tá cobrando, a moto tá interessante, sim. Ainda mais porque ela é carburada. E eu fiquei feliz com o retorno. Então, foi um vídeo que é um sucesso. Aliás, os vídeos aqui, que a gente tem feito aqui, tem sido um sucesso. A galera tem gostado muito e, principalmente, porque confio em você, Fabrinho. Contato e formas de pagamento, Fabrinho. Galera, Chico vai deixar aqui abaixo o cardzinho, o nosso telefone, que você pode ligar ou falar pro WhatsApp. O número é 71-3378-5509. O nosso site vai estar aqui também na descrição. Sim. Megamotosba.com.br. Você pode entrar pelo site, falar com a gente pelo site, ou pelo WhatsApp, ou pelo Instagram. Arroba MegamotosBA. Vai estar aqui também o link na descrição pra você clicar e aí ser direcionado. Beleza? Toma de pagamento. Isso. Você pode pagar aqui no cartão de crédito em até 24 vezes. Não sei se vocês estão acompanhando, mas eu falei que eu ia correr atrás. É o financiamento? Não. Aí já é no crédito. Ah, entendi. No crédito, a maioria das lojas vai até 12. A gente tava trabalhando até 18. E a gente correu atrás com a empresa de cartão e conseguimos liberar até 24. Agora entra juros, galera. Entra juros. Sem juros. Não tem. Só no Pix. É, não existe. Beleza? Então, todos os valores que a gente apresentou aqui é no Pix. É 24 vezes sem juros, não existe, tá, gente? Em lugar nenhum. Então, a depender do cartão da pessoa, ela pode parcelar no crédito em até 24 vezes. E tem uma outra opção que se chama crediário, que é o financiamento dentro do cartão de crédito, que vai até 48 vezes. Caramba, legal. Quem tem um cartão e a taxa muitas vezes é melhor do que o financiamento, muitas vezes é melhor que o consórcio. Sem dúvida. Se o cartão tiver limite e tiver essa opção habilitada, você consegue comprar em 48 vezes. Fabrinho, pra galera que é de fora, isso que eu ia até perguntar. E eu quase que eu te interrompi. A galera que é de fora daqui da Bahia e que quiser comprar NH300, porque o preço aqui tá muito bom. Como é que faz pra entrar em contato com vocês? Pelo WhatsApp. A gente tem pessoas disponíveis dentro do horário de expediente pra lhe atender. Você vai cotar. Se você quiser, você pode cotar o frete com a gente. A gente não é transportadora. Então, o que a gente faz? A gente entra em contato com a transportadora parceira pra ver quanto é que fica. Então, vocês mesmos podem já cotar quanto fica. Sim. E falar, eu quero só comprar a moto, já tenho a transportadora aqui negociada, eu só vou comprar a moto. A transportadora para aqui, pega a moto e leva pra sua casa. Show de bola. Fabrinho, obrigado, hein, velho. E parabéns aí. Parabéns pela promoção. E eu espero que mês que vem a gente venha com mais promoção e que você tenha vendido todas as NH300. Vendeu. Todas essas aí pra gente poder, pra galera poder ver que você quer realmente vender, se tem interesse em vender. Eu fico muito feliz porque quando eu liguei pra você, quando eu falei pra você hoje, você disse, não, eu perguntei, tem promoção, Fabrinho? A gente tem que ir pro jogo, tem que ir pra briga. E você falou, eu tenho sim. E tá valendo mais a pena do que no Sudeste, cara. Geralmente moto no Sudeste é mais barato, né? Parabéns, meu velho. Valeu, galera. Obrigado.